Maravilha, olha, a blusa é muito bom, vale a pena, vale a pena gente. Maravilha, olha, 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 olha. Maravilha, olha, 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 é isso aí, rapaziada, bom dia, hoje eu vou falar aí sobre o preço de tilápia, o preço a tilápia varia lugar para lugar tanto alevinos quanto ela já no ponto de corte aqui na minha região na peixaria a tilápia está custando 22 reais o quilo alevinos aqui eu vendo o mesmo preço desde quando eu comecei a criar quando eu comecei a criar a tilápia eu comprei a São Pipe a cinco reais o alevinos na época eu comprei oito foi o que eu comecei e a tilápia do Nilo eu comecei com quatro mas não comprei o amigo que me deu aí o maquiador dele é esse canto que eu tenho aí fora que eu tenho a tailandesa né a tailandesa aí foi compra quando eu comprei meus alevinos o tamanho era esse aqui já perdi a conta aí de quantos eu já vendi quantos eu já consumi quantos eu já perdi também né teve algumas perdas aí e tem muita gente que chega aqui na minha criação pergunta o valor da minha São Pipe no caso alevinas eu tô vendo ela mesmo o mesmo valor que eu comprei quando eu comecei a cinco reais sendo que ainda é maior do que aquelas que eu mostrei para vocês é que elas estão nessa caixa aqui aquelas que estão de algumas de 8 a 10 a 12 centímetros aí a que eu vendo aqui a cinco reais é o mesmo valor que quando eu comecei a criar as adultas no começo eu comecei a vender eu tava vendendo a trinta e cinco reais às 15 mais futuramente eu pretendo vender aquilo aquilo eu pretendo vender e é muito a gente vai falar que tá caro tem muita gente que vai achar que o preço em quente mas quem sabe o valor do peixe é você né você que cria aqui na minha região na semana santa a tilápia já chegou a 35 reais o quilo e o pessoal procurando adoidado né não sei se pra semana santa eu vou ter peixe pra vender nessa caixa aqui eu sei que tem bastante tilápia adulta mas no momento não tô querendo vender mas quem sabe né até lá tudo muda mas aqui eu tô esperando crescer aí essa essa caixa eu montei pra venda venda por quilo aí vai ser 25 reais o quilo e vamos ver o que vai dar né e pra região e pra região muda muito no ceas a caixa basta duzentos e pouco sai a 13 reais o quilo mas aí é uma tilápia que você compra é de também de cooperativa né tem muita gente que compra em peixaria e reclama do gosto dela que tem gosto de barro as minhas aqui graças a deus eu como e não tem gosto de barro mas também tem tudo um processo né você tem que ficar deixar sem ração pelo menos um que você tem que comer e abater e abater ela no gelo já fica uma carne pura uma carne bem saborosa a tilápia tá e tá bem procurada aqui tem peixaria que tem tem peixaria que não tem mas também pelo preço né o pessoal pra comprar fica meio complicado eu vou dar alimento elas agora aqui daqui a pouco retorno com o vídeo aí e é acho começar a alimentar as bichinhas aqui nessa por essa caixa aqui é a tilápia teve uma boa aceitação no mercado aí por ela ser bem saborosa é uma carne bem branca bem saborosa o peixe com pouca espinha e dá para você fazer vários pratos aí com ela e eu mesmo aqui na minha casa eu já comi ela de vários outro jeito ela na brasa frita já fiz moqueca e ficou uma delícia agora o que eu mais gostei só que minha esposa fez e ela fez assada no forno bastante azeite e batata ficou uma delícia aqui eu pretendo vender com ela inteira com impostas e não pretendo vender filé porque filé e muita gente não entende se você fazer um quilo de filé são três quilos de tilápia já teve caso um colega meu comprar aqui e pedir para fazer filé e falar muita pouca muita pouca carne que perde muito né então para mim não vale a pena se você vender vinte e cinco reais o quilo a galinha inteira se for vender o preço do filé a setenta e cinco ninguém compra tem um lugar que tá quarenta e cinco trinta e oito cinquenta e cinco aí varia muito aí de lugar para lugar e então aqui eu pretendo vender a imposta com ela inteira e para não ter a cramação pessoal falar e está caro e onde eu moro aqui na minha região é meio complicado e para você vender um preço bem elevado né e aí tá e lá para agora com a ração eu vou dar mais um pouco e aí 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 é muito fácil de se criar é uma boa oxigenação uma boa filtragem uma ração de qualidade você consegue ter um bom resultado aí na sua criação é claro que do jeito que eu criei aqui em caixa d'água não vou ter muito lucro vai dar para tirar o da ração ainda sobrar um dinheirinho quando eu fizer o tanque aqui aí vai dar bota mais lápis aí sim eu vou ter um lucro maior tem muita gente que fala aí que cria em caixa d'água e tem um lucro satisfatório mas se você for botar na ponta do lápis dá para você tirar da ração e sobe um dinheirinho mas não é muita coisa mas uma coisa eu digo é muito satisfatório você criar matilata no seu quintal porque a hora que você quiser comer um peixinho fresco você não precisa ficar correndo em peixaria aí para comprar peixe desde que eu comecei a criar semana santa eu não compro peixe eu tiro aqui da minha própria criação é claro que de vez em quando a gente compra um peixinho na peixaria né um peixinho da água salgada que o gosto é um pouco diferente mas eu aconselho quem tiver passei no quintal ele é um antilata que vale super a pena mas é isso aí vocês deixem aí no comentário isso vale a pena aí comprar peixinho fresquinho assim por vinte e cinco reais o quilo até bonito aí será que vale a pena pagar esse preço a nossa lata é bem fresca mas é isso aí isso aí foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem até o próximo fique com Deus quem não for inscrito no canal se inscreva aí para dar aquela força vamos junto aí fui mas com eu porque eu eu e eu 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 Obrigado.